Olá galera do canal Música Alacharel XP, hoje eu vim fazer um vídeo diferente Primeiramente eu queria dizer que o canal fala de música em geral E como eu gosto muito de teclas, eu estou estudando, estou me aprimorando Eu aprendi um recurso novo do teclado Meu teclado, só para vocês saberem, é um PSR-E403 Na título de curiosidade, a letra E se refere a estudantes Temos a letra S, que se refere a teclados profissionais Então, hoje eu vou mostrar para vocês como a gente pode se tornar um DJ no teclado Vamos brincar de ser DJ, tá gente? Eu não sou nenhum profissional desse ramo de DJ Mas só para vocês entenderem como funciona o recurso Vou estar usando o botão de acompanhamento Nesse modelo que eu tenho, o E4CZ3, tem um botão chamado Music Database E tem vários estilos de música, temos pop, rock, dance, e por aí vai Então vamos dar o start aqui Só para vocês conhecerem basicamente o que é possível fazer nesse teclado O que é possível fazer nesse teclado? Então pessoal, esse foi um pouco... Um pouquinho do recurso Vocês podem trabalhar aí para animar a festa de vocês Você não precisa de ser nem um DJ profissional, mas você pode brincar um pouquinho Agora eu vou falar para vocês de um outro recurso que é muito utilizado nas músicas Que talvez você não perceba Que é o recurso arpejo Já reparou naquelas músicas que tem determinados arpejos que são feitos rapidamente E que mantém uma mesma sequência e você pensa Nossa, o teclado deve se matar para fazer essas coisas Tem um recurso muito legal chamado arpejo Que eu vou mostrar para vocês combinado com o Music Database Então vamos lá Vamos lá O arpejo está selecionado, então é só dar um start O arpejo está selecionado, então é só dar um eixo Tchau, tchau Tchau, tchau Viu pessoal, com recursos simples dá pra se fazer coisas bem bacanas Então é uma coisa que eu sugiro pra vocês, explorem o instrumento de vocês Descubram os recursos que tem Eu achei muito bacana também uma parte aqui que a gente chama de Live Control É ele que é possível fazer essas distorções que eu faço no instrumento Esses efeitos são feitos em botões de ação Aí a gente pode dar uma cor diferente pro som Espero que vocês tenham gostado Explorem bem o instrumento de vocês Vocês sabem que é uma preciosidade Esses sons, beleza? E aí até o nosso próximo encontro